Eu sou ele, tu és ele, tu és eu, nós enfim, digo não, dizem sim, digo alô Por que dizer adeus pra mim? Sonho só, sonho, sonho bom, tudo ok Eu estou bem com você, mas nunca me pergunto de porquê Apenas te direi, que eu nem sei de mim, nem sei de mim Eu sou ele, tu és ele, tu és ele, tu és eu, nós enfim, digo não, dizem sim, dizem sim Digo alô, por que dizer adeus pra mim? Sonho só, sonho bom, tudo ok Eu estou bem com você, mas nunca me pergunto de porquê Por que? Apenas te direi, que eu nem sei de mim, nem sei de mim Wah, 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 wah Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma